Mano, não é por nada não, mas a bomba que a minha cachorra produziu na sala Definitivamente é considerada ilegal e proibida em pelo menos 18 países Meu Deus do céu, mano Um dia ainda vão pedir pra arrombar meu apartamento Quando a Asuna cagar e sei lá, eu tiver saído assim pra ir no shopping Vão pedir pra arrombar meu apartamento achando que alguém morreu Mano, caralho Ela tomou vacina recentemente? Não, faz meses que ela tomou 5, 6 meses que ela tomou Nossa, ô Que cocosaçaço, fedorento, mano Antes pra fora do que pra dentro Importante esse detalhe Hum... Tá, isso aqui eu vou vender Esse queijo também, eu ainda não sei fazer cheesecake Vem aqui Deixa eu pegar os cristais de água São 3 cristais de água Ó, 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 ó Pra você também, viu? Ó, ó Certo Ah, já tá cheio de morango Por isso que eu não tô colocando ali mais Tá bom Bom saber Chate Já que eu peguei bota velha Vamos fazer uma bota velha assada, mano? Grelhar? Uma botinha velha? Botinha velha grelhada Oh yes Como é a conversa? Dá pra grelhar a bota nesse jogo Eu queria estar brincando Com essa frase Mas não estou Tá Vou... Chate o seguinte, então O plano é este Eu vou plantar umas flores aqui Eu vi um vídeo Que diz que faz mal Comer um sapato inteiro Eu vou... Ai, eu botei de volta no baú Os cristais sem querer É... Eu vou levar os... Eu vou dar uma volta na cidade Vou interagir com os NPC Vou levar os cristais De volta lá pros elfos Que é pra... Rapaziadinha lá, né? Mas eu tenho que sempre Ficar lembrando de regar aqui Tem o festival de música amanhã Então seria bom Eu dormir em Sunheaven Mas eu tenho que terminar De fazer as quests Do dragão lá Dos elfos Essas quests são importantes Pra eu conseguir avançar Na história mais pra frente Agora que eu tenho que dar Em cima de elfo gostoso também Gabriela Opa, oi Fala comigo Proibido falar comigo A menos que seja um elfo gostoso Não, a menos que seja qualquer gostoso Meu time foi campeão da Copa do Nordeste Solta um rojão aí, por favor Não solta rojão Os cachorros, mano Eu sou namorado? Não, ainda tô namorando com o Jun Mas Tudo que acontece nesse jogo A gente esconde A gente vai A gente vai ficar com todo mundo Foda-se O Jun não vai saber O Jun tá dando aula pras crianças Essa hora Esqueceu do match Não, porra O match é o amor da minha vida Não tem jeito Vou tomar um litrão de Taipava Por você Pode ser Não sou muito fã de Taipava Então pode ficar, inclusive Tá, é o seguinte Chat Tô botando coisa pra venda Porque amanhã tem evento Eu ia falar no Stardew Valley No Sun Heaven E a gente vai É isso aí então A gente vai Tem evento no Sun Heaven amanhã E a gente vai Fazer as paradinhas Vai Ah, vai dar alô pra galerinha Aproveitar o festival de música Curtir muito O match tava dando em cima do André Na última live da Karol Toma cuidado Tá safe, mano Não tem nada com o que me preocupar Chat Eu trouxe bebidas alcoólicas Eu fui no evento que teve da Amarula Um tempo atrás E eles lançaram uma Amarula Que é 100% vegana Porque a Amarula é uma fruta, né Só que Que eles usam pra fazer licor E aí Eles me deram uma garrafa Quando eu fui no evento Lá de lançamento E aí Eu vou tomar um pouco de Amarula É gostoso Você gosta de morango? Não muito, né Lúcia Você gosta de morango? Né Não muito também Tá, amanhã tem festival de música Deixa eu ver o que tem aqui pra eu fazer A Sophie que é um peitoral A Kara que é 10 morangos Eu consigo te dar morangos Em troca você vai me dar cookies, camisinha Dinheiro Eu não... Toda vez que eu olho pra esse item Pra mim é camisinhas, mano Tá, eu peguei a quest da Kara Eu vou ali pegar uns morangos Não vai embora, hein Que horas são? Meia-noite e meia Bom que eu dou um shot Olha a Marula Fica mais um pouquinho live Eu vou dormir, né, mano Eu tenho que agradecer os subs Ler as mensagenzinhas de vocês também Ela pediu 10 morangos, né Então, jogo de fazendinha Suga o tempo Mas é um suga o tempo De forma agradável, assim É tipo, é confortável É... Relax É confortável Acho que confortável é a melhor palavra É confortável fazer isso Morangos Dinheiro Eu quero dinheiro Au, au, au 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 Oi, doutor Tudo bem? Você gosta de morango? É... Gosta até Não muito, né Mas comeu Eita, como tem grana Amanhã vai tá bom, mano Amanhã vai ser o festival Eu tô juntando grana pra amanhã Já botei um monte de coisa pra venda Falando nisso, Lian Você que tá aqui, meu querido Eu tenho um presente pro ser Cookies Biscoitos? Obrigado De nada, Lian Mais uma quest Mas essa aqui eu não quero fazer, não Porque eu tenho que craftar uma Um peitoral Não tô afim Tá, deixa eu pegar os cristais Que eu esqueci no baú Cristal da terra e cristal de água E aí vou levar Pro zelfo Então a gente vai voltar lá no zelfo agora Nossa Nossa, desse é o mais grosso do que eu achei que ia descer Eu dei um golão também, né Eu fiz um golão Acho que não Três de terra e três de água, né Não era de fogo Isso É verdade As pedras preciosas devem dar uma graninha Deixa eu ver Vou vender só um pouquinho É sempre bom ter de reserva E a mina Eu ainda vou voltar na mina Ainda tenho que fazer isso Mas não vou fazer isso agora Tá bom Deu tudo certo aqui É porque eu tenho que Eu tenho que aprender as lições Da dragoa Dragoa do zelfo lá E aí é bom eu focar em fazer isso Por agora Mas eu tenho que ir na mina sim Eu tenho que farmar Mitril Pra daí eu conseguir farmar Sulina Vai falar em sulina Sunita Que é o metal deles lá Insulina Eu tenho que farmar Insulina Pessoal Onde a Izzy está O Van passou aqui E a Izzy está na frente Do quadro de aviso Iris Não Isis Porra Tá Eu tenho que doar mana orbs Pra esse negócio aqui Só que eu tenho que doar mil Até agora Eu doei 530 Que micharia Então eu não vou conseguir Seguir o negócio Do dragão O que eu posso fazer É pegar as frutinhas Que eu tenho Pra regenerar mana Comer Aí Fazer o bagulho Eu posso pegar coisas Que regeneram mana Pra ficar regenerando mana E ficar trocando Mas a troca Não é lá muito boa Eu boto 10 de mana Por um mana orb Mano Uma pequena doação Né mano Simplesmente o dinheiro Pra minha montaria Aqui Mas tudo bem E aí Lússos Ah O que eu posso fazer Chat É vender Algumas coisas Que eu peguei Que dão Dão mana orb Que é tipo As coisas que eu plantei E tal Mas eu gosto De guardar as coisas Que eu plantei Pra não dar merda Mas tipo assim Deve dar pra eu cortar Umas árvores E vender os recursos daqui É vou fazer isso Na real Vou cortar a árvore Bater em pedra Vou vender isso mesmo Foda-se Ah eu ganho orb Cortando a árvore Calma aí chat Cortar a árvore Dá mais bom Do que ficar Correndo atrás de quest Pros outros O que eu tô ajudando Os outros Quando eu posso ajudar Eu mesma Vamos 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 Que vai dar Pra fazer isso aqui Hoje Não ajude os outros Se você puder Ajudar a si mesmo Seja egoísta Eu só tenho que conversar Com o Grifo Às oito horas Noras Às oito horas da noite Porque depois disso Ele dorme Vamos Vamos Assim É um vamos Meio desanimado Porque eu vou ter que ficar Aqui batendo em coisa Mas depois desse golaço Que eu decidi Amarula Tá tudo certo O mundo ficou Mais bonito Oi Bruninho Gostoso Quatro Oi amor Bruninho Gostoso Quatro É um caralho Já achei que era o Sebastião novo Amor Você tem que conhecer a Iris Amor Eu queria ser a Iris Eu amo a Iris Você ama a Iris Você vai amar mais Amor Amor Eu vou te apresentar a Iris Vou só pegar essa pedra Amor A Iris Deixa eu ver onde ela tá Ela tá ainda lá Amor Eu vou te apresentar a Iris Vai valer a pena Era a Iris Saiu daqui Ela tá subindo Não Amor Essa é a Iris Cheira como se o mundo Estivesse no auge Da sua vida No entanto Outro e Inverno Não estão muito atrás Oi Iris Ela é safada Ela é safada A Iris é safada Pobre Iris Um personagem 2D Sendo chamado de safada A essa hora do dia Ninguém mandou ser safada A Iris Ela é direta ao ponto Já doei quantos? 570 Só faltam 430 Mana orbe Só Vou ter que matar Uns bichos na floresta Em breve Também Mas por agora Eu vou cuidar da fazenda Eu acho que Fica uma troca justa Tipo Eu vou cuidando da fazenda E ao mesmo tempo Eu vou farmando Mana orbe Eu imaginei que a pequena árvore Não ia me dar o que eu queria Ai eu tô com soluço Eu dei um gole na bebida Fiquei com soluço Seja furada A pedra Preda Pô As duas As duas árvores grandes Que eu deixei Pra deixar a entrada bonita Eu vou quebrar Não vai ter jeito A sorte do match É que o emo do jogo É muito broxa 30 coração E nada de meter boneco Que isso Mano Na moral Com 30 coração Não dá pra ter filho 30 coração Não Não meter boneco É positivo demais Não Porra Tem que ter alguém Pra botar Trabalhar Abraçalmente Na fazenda Caralho Quem é que vai regar Minhas plantas A criança É filho meu Vai ajudar Pagar as contas Da casa Que criança É caro E esse esquilinho Me dá seu amendoim Matei o esquilo E a Yasuma Faz a janta Da mãe Pior que as pedras Não derrubam Mana Orbs É só as árvores Eu vou ter que ir Naquela areazinha Da floresta Onde tem os bichos Matar os bichos Quebrar as árvores Vai ter que ser Senão eu não vou ter Mana Orbs Pra terminar essa quest Em sei lá Cinco dias Pelo menos Bom Vou fazer isso Então A Yasuma Foge Cinco e meia Da noite Ah Dá pra eu voltar Pra San Reven a pé Na real Porque eu já vou Tá descendo a floresta E quebrando as árvores Dá pra voltar A pezinho Nossa marulhinha Zica ela Eu acho que eu ainda Tô com o smoothie No meu inventário Já vou dar pro bicho Comer Eu só preciso encontrar O cheesecake dele Chate Espera Não tá mais aqui Não tá mais no meu inventário Onde que eu vou Não tá aqui sim O smoothie de energia Ué É Chate Eu preciso ver Se a cafeteria já abriu Porque eu Dei seis mil moedas E E madeira Pra reconstruir a cafeteria Né Aqui ó Aqui que eu falei Vou quebrar as árvores Não Nem fudendo Que eu não posso Quebrar as árvores Frutífera Bom Mas as outras Eu posso Né Acho que matar Bicho também Deve dar mana Orb Se pá O pinto Tá martelando Fofo ainda Mano Mano O pinto deve Tá ainda Martelando Aquela merda Daquela cafeteria O jogo é muito bom Pra quem tiver Com interesse em jogar Eu tô curtindo muito Até agora Foi o que eu falei Algumas vezes Achei até melhor Que Stardew Valley Em diversas mecânicas O fato de não ter Estamina O fato de você Poder definir Quantos minutos Você quer que cada dia Dure Eu encontrei Eita Que é isso Ah tá Encontrei muitos pontos Positivos Não tem estamina Não quer dizer que é melhor Ah pra mim é Porque eu achava A estamina No Stardew Valley Extremamente bosta Então pra mim É um ponto positivo Tipo Não é o fator Ter estamina Que é uma merda É você jogar Às vezes Meia hora Meia hora não Porra Meia hora O dia já tinha acabado Você joga 5 minutos O dia E aí Você já tá todo Fodido Sem estamina Não sei Era uma mecânica Feita pra meio que Acho que equilibrar O tanto de coisas Que você podia fazer Num dia Mas pô Você já tinha A duração do dia Pra equilibrar O número de coisas Que você conseguiria fazer Então eu achava Meio paia Tipo Entendo a tentativa De Controlar De simular O cansaço Do personagem E tudo mais É bacana Mas A estamina Pra mim Estraga muito A experiência Do jogador Porque as vezes Você quer fazer Várias coisas Num dia Você quer conversar Com o NPC Fazer uma side quest E Porque você tem Que fazer Naquele dia Por exemplo E aí você Acaba perdendo Coisas no dia Porque Enfim Só dá pra fazer Naquele momento Mas é Enfim O sistema de pesca Desse jogo É bem melhor Do que o do Stardew Valley O do Stardew Valley Chega a dar Um rancinho As vezes Porque eu gostava De pescar Eu achava terapêutico Só que Quando eu tava Tentando pegar Algum peixe Específico De uma época Específica De uma situação Específica Era Mano Um saco mesmo Um porre São sete e meia Não, mas eu vou Voltar a pé Na real Vai ser isso mesmo Nossa, então É Tem aqueles eventos De uma vez por ano No Stardew Valley Que você perde Também As vezes E as vezes Você perde De besteira Porque aqui Pelo menos No Stardew Valley Tem também Os eventos anuais Mas é bem mais difícil De você perder É É mais difícil De você não chegar A tempo É que também Eu tô jogando Com 40 minutos Cada dia, né É bastante tempo É, eu lembro Que aconteceu comigo Algum evento raro Que tinha tipo Pouquíssimas chances De acontecer E todo mundo falou Meu Deus Eu acho que é um Que aparece um alienigenazinho Na floresta Na fazenda Aconteceu comigo E aí todo mundo falou Meu Deus É super raro E eu fiquei Mano Sei lá Só rolou Assim Só que é meio paia Porque as vezes A pessoa tem 300 horas de jogo E não Apareceu o evento Tá ligado Aqui também Deve ter evento Assim Tem aqueles eventos Aleatórios Na fazenda São eventos especiais Mas eu imagino Até que eles Devam ter data Pra acontecer É o que deixa O vidrinho Quebrado Ai, calma aí Que eu tava bebendo Eu ia beber Só que eu peguei A garrafa com a tampa E aí quando eu peguei A garrafa com a tampa Eu falei Vai tomar no cu Que isso? Cavalo Eu peguei um cavalo Eu pensei que é um cavalo Cavalos No plural Corrigir Pesquei um cavalo É definitivamente Uma frase rara Mano Eu pensei que é arara Que isso? E aí meu Chega aí Peixe, peixe, peixe Isso, isso, isso É outra arara Quer ver? Mano Simplesmente Tá Quebrei umas árvores Ganhei uns mana orb Oh, junta esses bichão Tudo em cima de mim Ah, eles não dropam mana orb Quando mata Nossa, não dropam mesmo Não, dropa Mas dropa muito pouco Eu gadro Tá, trocou o peso. Cortar essa árvore. Cortar essa. 128 manaorbs pra deixar lá amanhã. Melhor que nada, né? Não é uma quantidade muito zika, mas melhor que nada já. É, os mapas do jogo são muito bonitos, tipo... Tem alguns lugares até mais que outros, mas... A história principal, inclusive, é bem legalzinha. Eu tô achando mais envolvente também do que o rolezinho do Stardew Valley. Aqui você vai conversando com os dragões, você vai fazendo uns negócios. A cidade tá correndo perigo. E se espalhou uma neva e você tá tentando ajudar. Você tem poderzinho. Você tem árvore de skills. Tem uma penca de coisa da hora. Eu acho que, tipo assim, se você já jogou Stardew Valley, é um bom passatempo. Porque é um jogo inteiramente novo. Com praticamente as mesmas mecânicas de fazendinha, assim. Eu acho que é uma diversão a mais. De um estilo de jogo que você já sabe que você curte. Porque se você jogou algum jogo similar, você já sabe que você curte esse estilo. Então eu não acho que tem nada a perder. Então, eu nem cheguei a botar mod no Stardew Valley. Porque, em teoria, você muda bastante coisa no jogo. Mas é o mesmo game, tá ligado? Vai ter as mesmas mecânicas básicas de quase tudo e tal. O rolê de você jogar um jogo novo também é que você experiencia coisas novas. É... Num enguíno e novo. Enfim, tudo novo. Eu prefiro. É, tem muito joguinho. Eu sempre faço propaganda do Graveyard Keeper. Porque eu gostei muito, muito, muito quando eu joguei. Que é aquele de você ser coveiro. Graveyard Keeper eu acho que foi um dos mais legais, assim. Foi o primeiro que eu joguei. Eu joguei antes de Stardew Valley. Desse estilo, assim. Não ficam aí as indicações pra quem curte. Gente, a voz dela não saiu. É pra tá saindo, mano. Pra não ser que o meu microfone esteja fodido. Cheguei em casa. Cheguei em casa. Cheguei em casa. Ah, esse aqui não vai dar mana orb. Não, mas não tá mutada, não. Quer dizer, a pessoa que tá assistindo pode estar com a live mutada. De fato. Bichinhos, eu tenho pena de vocês hoje em dia. Que eu bato em vocês e vocês caem instantaneamente. 11h10. 11h10. 11h20. 11h30. Ainda não. Agora sim. É 11h40. Não vou mais brincar, não. Meia-noite. Meia-noite desmaia. Se não tiver ido dormir. Dia do festival de música! Vambora! Estamos com 17.500 de dinheiros. E tá chovendo. Hoje não vai precisar regar as plantas. E não vai ter... Como é que é o nome? Incêndio. Então tá na mão a colheita. Já pego o peixe. Já vamos ver o que eu vou colocar pra venda aqui. Deixa eu... Desse semente de caralho que eu não preciso agora. Ih, tem que levar essas coisas pro museu depois. Se eu vender as tora, dá 500... Dá 51 orbs. Não vale a pena. Vender os peixes vale a pena. Esses aqui que eu já tenho. Ah, isso aqui eu sei onde eu pegar se eu precisar. Hum... Vou colocar pra vender também. Foda-se. Tá. Tá, vamos ver como estamos. Temos algodão. Esse troço aqui, o palitinho. Mais framboesa. Mais cogumelo. Certo? Eu tenho coisas pra deixar no museu, chat. Tenho coisas pra cozinhar. Isso aqui pra deixar aqui. Esse aqui eu tenho que levar no museu. Esse aqui eu acho que eu já tenho um no museu. Mas vou conferir porque não custa. Mais semente de árvore nevare. Que eu acho que eu vou vender porque eu não vou precisar agora. Semente de bolota. Biscoito. Biscoito eu vou dar pro rapaz lá. Tá. Aqui tudo bem. Tudo certo. Deixa eu pegar esse queijo. Ah, deixa eu ver como é que estão os animais. Eles devem estar sem comida. Mas acho que amanhã chegar mais comida pra eles pelo correio. Porque amanhã é domingo. Depois do meio-dia começa o festival de música, hein? Nossa, e o grifo que tá acordado seis da manhã já, mano? Grifo trabalhador. Mas eles estão com fome. A vidinha deles tá amarela. Mas amanhã eles vão comer. O que que eu ia fazer? Ah. Fazer queijo. Queijo. Fiz aqui. Vou botar isso aqui pra venda, então. Dá esse aqui também. Certo, chat. O que a gente precisa, então, é passar no museu, interagir com os personagens. Esqueci de botar o queijo. Passar no museu, interagir com os personagens e ir pro festival de música. Estão afim? O museu já vai abrir. Os personagens já estão meio que circulando. Opa, como não? É isso aí, então. Vamos embora. Nossa, eu achei que eu tinha ficado presa. Vai ter vento? Vai. Hoje é dia de festival de música. Metade do verão. Seis farinhas. Uma sopa de tomate. Oi, Anny. Anny, hoje eu vou te dar de presente o mirtilo. Se você não quiser, enfia no seu cu. É, gostou. Tá bom. 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 Desculpa a grosseria, chat. É que eu acordo de mau humor. São 8 e 10 da manhã já. Eu acho que é de combate esse item que eu peguei. Essa asa de fada, eu acho que foi ali que eu larguei. Esse pode ser um item de pesca também. É, a asa de fada tá aqui. E tá aqui o tufo de cabelo de unicórnio. É isto. Fechou. Eu vou conversar com o cara do museu ali na frente pra ver se eu tenho alguma recompensa a mais pra receber. Recever? Mas acho que não. Acho que é só quando eu completo uma mesa inteira. Tenho recompensas? Tenho. Semente e ficha. Ah, tenho mais. Bônus de mana. Fichas. Eu gosto de fichas. Semente e trigo. Fichas. Eu tenho que gastar essas fichas. Por jovem. É, parece que você ganhou todas as recompensas do museu. Bom espetáculo, amigo. Muito excelente. Todos. Não foram todas, né? Tem um cubone na vitrine atrás do museu. Eu vi isso aí. Não um cubone, mas parece. Lembra. Tem uma semente de trigo. Colota tem que plantar lá nos nevare. Certo. Qualquer gostosão à vista é só entrar em ação. Tipo o médico que tá aqui no hospital. Qualquer gostosão à vista é vapo. Oiê. Você gosta de mirtilo? Bom. Tá preocupado com os rumores? Que rumores. Ah, Withergate. Terra de monstros. Cidade do baixo ventre. Não sei de nada disso, mas a ideia de um ataque de monstros é preocupante. Mesmo que seja improvável. Ainda bem que a gente tem você na cidade, né? Certo. Uma coisa boa. Mas espero que não cheguei a isso. Eu me mudei para o San Reven para evitar esse tipo de ação. Tá bom. Eu só estava te bajulando, cara. Médico rico da padalha. O Jun tá na praça. Oiê. Barrago minha cara à metade. Você me chamou do quê? A vida em San Reven é perfeita agora que estamos juntos. Que isso? Que bonitinho. Você acha que as pessoas vão falar de nós? Conhecendo as pessoas dessa cidade? Muito provavelmente sim. Mas o que isso importa? Eu não me importo nem um pouco pessoalmente. Tá certo. Não deveria importar. Você tem uma boa cabeça em seus ombros. Quanto tempo você espera ficar aqui? Ah, não planejo partir nunca. Essa cidade tem meu coração. Como você? Yes! Isso não é um problema. Não? De jeito nenhum. Você não sabe o quanto é um alívio te ouvir dizer isso. Você gosta de baga? Ai. Ele não gostou muito, eu acho. Deixa eu ver como é que tem os meus corações com ele. Caralho! Galerinha! Você está namorando junto. Posso estar namorando outras pessoas também, se elas quiserem. Caralho, o Claudio gosta de mim até. O Leon também. É, vou dar uma apesaridinha lá, dar um cookie pro Leon. Cookie, cookie. Cookie de comer. Sabe comer cookie? Eu não sei o que são aqueles itens ali. A cartinha de namoro foi o que eu dei pra ele. Mas o outro item lá que tá... Ué. Ah, você tá fazendo comida essa hora, Fih? Opa! Eu tenho dado mais passeios, como você disse. Isso realmente ajuda. Tô mais relaxada em casa, o que é muito melhor pras meninas. Como estão suas irmãs? Elas estão bem, obrigado. Ambas são responsáveis pra idade, então posso deixá-las em paz às vezes. Se elas precisarem... Se elas precisavam estar de olho neles como o POD faz, então eu não sei como... Ah, se eu precisasse ficar de olho nelas, igual precisam ficar de olho no POD, eu não sei o que eu faria com o meu trabalho. Você tem umas irmãs maravilhosas. Eu sei, às vezes eu esqueço que elas são tão jovens porque se administram tão bem. E onde tá o resto da sua família? Ah, me desculpa, isso é um assunto delicado. Talvez eu lhe diga um dia desses, mas não quero me meter nisso agora mesmo. Claro, eu posso esperar. Tudo bem. Tá bom, amigo. Feliz por você estar aqui. Amigo. Amigo? Biscoitos, de nada. Amigo? Eu vejo nove corações. Isso pra mim é mais que amizade. Oi, Kiri. Eu não trouxe peixe. O que você disse? É verdade, você não conheceu um gato como eu antes. Não me diga que eu sou a primeira. Meu Deus, o que você acha dos meus ouvidos? Fofos, bonitinhos. Você realmente tá falando sério? Só não fica olhando muito, ok? O que você faz aqui? Eu dirijo loja de animais, é claro. Você administra a loja sozinha? Sozinha não. Tem ajuda de nin. E não só isso, mas cuida de todos os animais da cidade de Sanhevén. Até vendo animais que você poderia usar em sua fazenda. Eu posso te dar uma asa de fada? Asa de fada? Obrigada por tentar. Ela falou obrigada por tentar. Tudo bem, mano. Claro. Obrigada por tentar. A Lúcia tá em casa? Ela deve ter ido pro... Meu Deus, ela tem um lugar de treino aqui. Ela deve ter ido pro piquenique. O que é isso? Pergaminho. Ah, aqui. Uma carta. Puta, eu não li. Eu achei que ia aparecer os nomes dos negócios. Arquimaga Lúcia. Lamentamos informar que o conselho de Arquimagos não será capaz de formar quaisquer fundos adicionais pros seus esforços de pesquisa. Nós simplesmente temos muitas perspectivas que no momento atual parecem ser mais lucrativas de imediato. Sanhevén é um marco cultural. Por enquanto, tudo bem. Caraca. Ai. Acho que é aqui que vai estar escrito o que ela gosta de comer. Não. Cristais de fogo. Tomos de mana. Pimenta. Cinnaberry. Smooth de energia. Cerveja. Ok. Ela gosta de fogo e pimenta. Tem vários NPCs que gostam de coisas que você pode pegar do chão. E o Jun não é um deles. Eu adoro esse detalhe. Ai, o café. Vamos ver se a cafeteria tá viva. A cafeteria que eu pedi pra reconstruir. Não é aqui a cafeteria. Puta que pariu. Será que o Pinto reconstruiu a cafeteria? Cafeteria. Pinto. 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 Yes! Meu amigo, eu gosto de conversar muito. Mas tudo bem. Sempre que suas histórias ficam muito chatas, eu só escuto os pássaros cantando. O Theodore. Ah sim, foi durante meus anos na grande academia que eu estudei histórias elementais. O que me lembra bastante a história arrebatadora do meu professor do terceiro ano. Ele começa a contar. É uma galera diferente aqui. Alguém deveria ter consertado o café anos atrás. É o lugar perfeito pro nosso grupo se encontrar e compartilhar uma boa xícara de chá. Que bonitinho. Que fofinho que ficou. O Pinto trabalhou bem, mano. Todos os anos eu gostaria que o grande general desse a alguém o dever de inspecionar Sun Heaven. Mas desde que alguém consertou o café, eu não me importo mais tanto com a tarefa. Eu também não. É o lugar perfeito pra descansar antes da viagem e ir de volta à sede. Mesmo que seja um longo caminho a pé. Matheus. Fico feliz que o café tenha sido reparado. Nunca me importei muito com a comida que eles servem na taberna. Quem terá reparado o café, afinal, eu teria que agradecer eles algum dia. Será que o Emmett tem mais um emprego? Não. Heather. Olá, bem-vindo. Meu nome é Heather. Oi, eu sou a Bago. Prazer em conhecer. Diga-me, você é a Bago que financiou a renovação do café? Você é a razão de outro emprego. Obrigada. O que você tá fazendo? Você vende cheesecake? Ô, café. Você vende cheesecake? Que tipo de café é esse, hein? Ai, sopa de tomate. Eu vou levar pro... Pro... Pro meu amigo. Obrigada. Quem é você? Jade. Oi, eu sou a Jade. Você é o novo fazendeiro aqui? Sou a Bago. Bago, sim. Gosto desse nome. Prazer. É nóis. Pera, tinha cheesecake? Eu não vi. Tinha? Tinha. Dois mil? Tá bom. É pra completar a quest? Eu quero levar a sopa de tomate pro Claudio. É que o Claudio tá isso aqui de se apaixonar por mim. Ai, eu não peguei a missão. Volta pra pegar a missãozinha, meu. Oi, Jun. Pronto. Tem que falar com muita gente, mano. Temos que aproveitar bem, então vamos nessa. Mas tem que rolar novidade. Como, por exemplo, ir ao espaço, lutar com uma múmia ou escalar a torre e féu inteira. Descobrir uma coisa maluca demais, ou lavar um macaco na banheira. Pã, 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 pã. Surfar o maremoto. O som do piano. Eu queria ouvir o som do piano. Oi. Ah, é você. Obrigada. É exatamente o que eu tava esperando. Deixa eu me retribuir. Aqui tá um pequeno agradecimento. Me deu camisinha. Subiu o coração. Ah, me desculpa. Eu tava em outro mundo, pensando em música. Você ainda não me falou muito sobre sua música. Eu não sei o que lhe dizer. Eu faço isso, sai errado, aí eu faço de novo. Hum. Nada de grandioso jamais aconteceu na primeira tentativa. A verdade nisso, mesmo que seja uma verdade chata, vou tentar me lembrar disso. Você já compartilhou a sua música? Eu não compartilho minha música com ninguém. Hum. Se você quiser uma opinião, um dia eu fico feliz em ajudar. Acho que você é provavelmente minha primeira escolha nesse momento. No entanto, eu não quero aumentar suas esperanças. Ah, bom. E eu vou te dar outro presente. Não sei se você vai gostar. Ah, eu sei que você gosta de maçã. Vou te dar maçã, né? Por garantia. Pronto. Caralho, você tá gostando de mim, hein? Sou agradável aos seus ouvidos, é isso? Você gosta do meu rabão de sereia? Aí você olha pra trás e você vê um rabão. O meu rabão de sereia. Festival de música! Tá chegando, é 11h30 já. Meio-dia era o nosso horário marcado pro festival de música. Já dá pra ir, já. Emo e rico, partidão. Chate assanhado. Então o truque era dar uma maçã pra pessoa que a gente gosta esse tempo todo e eu aqui moscando. Não, é uma maçã por dia durante meses. Uma hora funciona. Oi, Anny. Ah, já trombei com você hoje. Essa aqui é a praça, o centro da cidade? Vai dar meio-dia? Opa, teleportou. Fala, Bernard. Oi, Bago. O festival de música tá prestes a começar. Você gostaria de participar? Vamos. Vamos. Cadê a música? Vendedor obscuro. Bem-vindo ao festival de música, Bago. Siga pela rua até chegar ao festival propriamente dito. A primeira apresentação tá prestes a começar. O Giuseppe estava nos ajudando a finalizar o palco de dança. Você seria tão gentil em verificar o andamento do trabalho dele pra mim? Claro. Ei, garoto. Eu não tenho nada agora. Por que você não volta depois dos shows? Eu terei algo que você pode comprar, então. Certo, senhor homem tentáculo estranho. Oi, Emmett. Estas são as coisas mais caras que eu já vendi. Não podia me dar o luxo de quebrar uma por engano. Bateria, amplificador, pôster, cartaz, guitarra, paneiro, violão. Imogen. Vocês chamam isto de festival de música? A antiga cidade de Osloza tem uma cerimônia musical muito melhor que essa. Grande acústica e uma música foda. Muito tribal, muito crua. Alguém como você não entenderia os membros da cerimônia da lua de sangue. Irwin. A música não é ruim. Minhas folhas, porém, não estão se enchendo. Elas não tocam... Eles não tocam nada clássico? Quem é você? Ashton. Eu poderia estar curtindo o show agora, mas mamãe me convenceu a transformar meu trabalho de primavera em um de verão. Vai em frente. Deixa a música te encher e te fazer dançar. O Jaime está dançando. Eu não ia dançar, mas uma vez que eu ouvi esse cara e o violão, eu não consegui me conter. E Alisson está dançando. Nossa, o Jaime dança muito bem. Eu achava que ele era completamente sem graça, mas olha só como ele se move. O Ronald está aqui. O que é uma música sem petiscos? Cupcake de notas musicais. Panini piano. Música de sorvete de microfone. Pizza, peperoni, music, pizza. Panquecas de veludo roxo. Nota de clave de pretzel. E bolo de piano. Eu não vou comprar nenhuma dessas merda, cara. Você está louco. Caralho, quanta gente! Nossa, coitado do Giuseppe. Opa, meu namorado está aqui. Jun, você está conversando com o Van e com o Donovan. Por que as quatro pessoas que eu acho bonitinhas estão tudo junto? Sempre tive interesse em música. Talvez eu até tente escrever algumas depois. Não é nada mais romântico do que é música. Ah, o festival musical sempre me deixa a sensação de que eu deveria aprender a tocar algum instrumento. Talvez no próximo ano eu possa me apresentar em um show só meu. Pô, esse círculo aqui é poderoso, tá? Ele é forte. Nossa, aquele círculo ali é fortíssimo. E aqui a Rosa e o Nathaniel. Finalmente, esperei o ano todo para me soltar. O quê? Eu adoro dançar. Eu costumava ser o melhor dançarino da minha equipe de volta ao quartel de treinamento. Esse festival sempre ilumina um ar por aqui. Eu até quase esqueci que estou de serviço. Então eu já falo com você, Giuseppe. Ô, Darius. Você não podia ter feito melhor do que isso? Em comparação com a orquestra de Withergate, não é nada. Nossa. Onde estão todos os tambores? A melhor música é tocada com tambores. Rex. Ouvi dizer que alguns desses músicos vieram de tão longe quanto a grande cidade. E em tempos conturbados como esse, viajar tão longe fala muito do seu compromisso com artistas. Você já provou a comida? Eu não sei como eles fazem parecer tão musical. Opa, o médico. Eu não consigo decidir de quem gosto mais. Eu! Não me importa o que estou ouvindo. Deixe que eu possa mover meu corpo. Tá bom, tá bom. A Judite e o Albert estão ouvindo um sanfonista. Meu instrumento se chama sanfona. Instrumento clássico da região leste. Muito apreciado por quem tem gosto musical e cultural. Que barulheira! Que cacofonia! Todos esses anos, a velha música de Rogoz. É, esse tipo de música me lembra muito minha juventude. Poderia dançar o dia todo, caralho. Esse casal vai tretar a noite. Se a Judite deixasse, quero dizer. A Sophie tá aqui dançando. Aqui a Camila tá dançando. O fã de música tá dançando. Quem é o pianista? Pianista prodígio. Desculpa, tô me concentrando na minha música agora. Tá bom. A Lynn tá aqui. Nunca tivemos nada assim na minha antiga aldeia. Há tanta coisa acontecendo. Tô um pouco sobrecarregada. Tadinha. A Kitty tá aqui também. Miau! Animado, bago! Mal posso esperar pra você ver o show que vamos apresentar. Pera, você vai apresentar? Antes de vir pra Sunhaven, eu fazia parte de um grupo de dança. Fomos a toda parte fazendo shows pras pessoas. Meu antigo grupo de dança tá na cidade. Vamos fazer um show de dança? Confia em mim. Você nunca viu nada parecido. Mal posso esperar pra ver. O solo. Vamos ver que tipo de música eles têm esse ano. Ah, deixa eu falar com as três aqui. Esse é o melhor momento pra descobrir novas músicas. Preciso dar uma olhada na barraca de discos. Você tá pronta pra um espetáculo, bago? Tô. No ano que vem, tenho que lembrar de encomendar uns chapéus com antecedência. Chapéus de sol seriam um sucesso agora. Oi, Iris! Que barulheira, que cacofonia. Todo ano é a mesma música velha. Que isso? As crianças estão se divertindo. E a Tônia também. Ouvi dizer que a Kitty tá pronta pra se apresentar primeiro. O que será que ela tem reservado? As crianças não querem falar. O Liam! Tô feliz que as meninas estejam entusiasmadas com a música, mas não tô ansioso pelo barulho que elas vão fazer. Ah, não diga a elas que eu disse isso. Por que que tem um coraçãozinho ali em Liam? O que isso quer dizer? Esse ano o poder realmente se esgotou. Tô tão orgulhoso do meu pequeno botão. O Claude. Hum? Surpresa em me ver por aqui? Seria um desperdício não pelo menos ver o talento desse ano. Nunca sabe onde a inspiração pode surgir. Ah, agora eu vou falar com o Giuseppe Caduna. O quê? Estamos prontos pra primeira apresentação? Ouvi dizer que a Gata Amare será a primeira a se apresentar. Espero que ela seja boa. Vamos começar! Festival de música. Chegou a hora. Senhoras e senhores, meninos e meninas. É uma honra apresentar nossa própria Kitty junto com seu grupo de dançarinos. Por favor, aproveitem o estilo de... Como é que era o nome? Assim... Kitty e... XBK One Chance Romance. Obrigada a todos por virem ao nosso show de K-pop. Meow! Vamos lá! Bonitinhas. Que nome estranho. Eu não entendo os jovens e seus nomes. Que bonitinhas. Eu não sei o que é isso, mas eu amei! Eu vou animar. Uh! Ela percebeu seu aplauso e torce pra... Pra você. Tudo sem perder um passo da sua... Dança. Uma verdadeira showwoman. Uh! Uh! Eu vou ficar aqui gritando pra ela. Ela tá dançando. Eu vou ficar... Vai! Muito bom! Uh! Isso! Fogos de artifício! Alegria! Foda! Uh! Vai, Kitty! Ó, ó! É isso? Eu posso ficar aqui o dia todo? Não, eu vou animar ela, pô! Ó ela na frentinha, ó! Eu acho que eu animei ela bastante, né? Chega! Acabou? Por quê? Que espetáculo fantástico que foi. Parece que nossa próxima apresentação é... Hã? É o Cloud. Ele vai interpretar um solo pra nós. Eu posso chamá-lo ao palco se você estiver pronto. Peraí, me dá um segundo. Eu vou falar com a... Ah, não. Eu já falei com a Kitty. Você gostou do show, Bago? Seja honesto. Foi a melhor coisa que você já viu, certo? Foi, mas o jogo não me deixou responder. Peraí, por que a Lúcia tá aqui? Acho que você vai gostar do próximo show, Bago. Eu o convenci a tocar. Tô apenas me preparando pra subir no palco e me apresentar. Você vai tocar uma música pra nós? Isso surpreende tanto. A Lúcia me perguntou se eu faria. Não vejo razão pra não fazer. Por isso eu vou interpretar uma das minhas antigas canções. Não é nada de especial. Não posso esperar. Chate, o Cloud vai tocar. É o Cloud lá em cima. Ele vai se apresentar. Espero que todos tenham gostado daquele... Espero que todos tenham gostado daquele primeiro show. Que performance animada foi essa? Nossa próxima apresentação não será tão vistosa. Mas eu lhes asseguro que será uma pra lembrar da mesma forma. Por favor, todos, deem as boas-vindas ao nosso próprio compositor talentoso, Cloud. Oi. Isso é algo que eu escrevi há muito tempo. Achei que agora seria um momento tão bom quanto qualquer outro pra tocar. Bem, eu não sou tão bom com palavras. Aqui vai. Bonitinho. Uma peça tão esquisita. Pensei que o Cloud escreveria a música Fancy. Eu gosto. Uh! Foda! Você aplaude, mas se o Cloud consegue te ouvir, ele não demonstra. Ele permanece completamente concentrado na sua arte. Uh! Muito foda! 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 O chat não tá sacudindo o pompom. Isso me entristece. Vai, Cloud! Foda! Foda! Muito bom! Tá, chega. Não dá pra ouvir nada? Ele tá tocando baixinho. É um violino, não um megafone. E esses dois que se aproximaram do Cloud? Parece que as pessoas gostaram da apresentação. Acho que ainda tem o jeito. Ainda leva o jeito. Onde estão todos os tambores? Pera, vocês só mudaram de lugar? Foi isso? Em silêncio. Hum! Foi uma boa apresentação, como sempre. Ah, é porque o Cloud, ele é de Withergate. Por isso que esses dois se aproximaram. Eu tinha esquecido desse detalhe. Eles estão aqui pertinho, tipo, hum. Muito bom. Eu tinha esquecido disso. Foda. Eu sabia que o Cloud era pra ser bom, mas isso era realmente bom. Que linda canção. O Cloud escreveu isso quando tava se sentindo mal. Oi, amorzinho. Bravo ao Cloud. Bravo! Não é nada mais romântico do que música. Sempre me interessa em pôr música. Talvez eu tente escrever um pouco depois disso. Donovan. Show esplêndido, Donovan. Vamos, Bernard. Esplêndido espetáculo. Esplêndido espetáculo. Absolutamente esplêndido. Ah, você estava pronto pra sair do festival de música? Não, quero ficar mais. Pera, só tem naqueles mercador pra eu gastar dinheiro? Ai, tem o brother que me falou que vende coisas ilegais. Que show, hein, garoto? Não há um olho seco pra ser visto. Quer comprar uma gravação daquela música que o garoto chique acabou de tocar? Não liga como eu consegui. Você compra ou não compra? Gravação da apresentação do Cloud. E tem a gravação da música da Kitty. Sério que é só isso que tem pra comprar? Achei que eu ia comprar um dragão foda. Vamos comprar uma bateria. Era só alguém vendendo um dragão. Tudo bem, eu compro no festival do verão. Foda-se, vou guardar meu dinheiro. Vou gastar com porcaria? Claro que não. Será que as músicas dão mais corações com eles? Não, porque o vendedor é ilegal. A gente não tá dando dinheiro pro artista. A gente tá dando dinheiro pro pirateador. O que é isso? 11 horas da noite? Do nada? Perdi o dia todo nisso aí? Oxi! Eu ia até plantar um negocinho. Agora eu vou plantar, vai ter que dar tempo. Ai, tá chovendo, eu não preciso regar. Então deixa eu plantar os trigos. Chegamos na metade do verão, hein? Agora, chat, eu preciso ver de quem são os aniversários, os próximos. Ver o que eu posso dar de presente. Pronto. Peguei dourado. Fazer comida com esse peixe. E vender esquejo, né? Bom que eu já faço um dinheirinho hoje. E tá aqui o cheesecake, eu já posso levar pro zelfo amanhã. Amanhã é dia dos elfos, então, hein? Tem coisas a concluir lá com os elfos. Ainda faltam 400 mana orb naquela merda dos elfos lá, mas... Vou ver, né? Vendi umas coisinhas, deu pouco mana orb. Dos elfos. Não teve nenhum evento aleatório da primavera. Do verão. Tem. Agora tem. Um enorme monstro de lula emerge das profundezas salgadas. Talvez seja amigável? Não é amigável, não. Mano, por que eu abri a minha boca? Não, ele é um idiota. Mano, eu abri a minha boca. O que você vai fazer em relação a este monstro? Talvez seja um... Tenha um certo pescador em Sunhaven que possa te ajudar com o que fazer. Mas ele tá aqui. O quê? Quem? Quem? Os polvos oscilantes. Eu não senti falta dele enquanto tava dormindo... Dormindo a cesta. Tá bom. Meu Deus, que nojeira é essa? Como que limpa? Ai, tem que jogar água. Sério. Esse meu regadorzinho de bosta. Estragar minha plantação eu vou ficar puta, mano. Não toca no lodo, não, galera. Thiago, tira a calça. Querido... Caro Bago, em meus dias eu passei muito tempo sozinho trabalhando com música. No entanto, eu só terminei uma única canção que gostava. Embora eu não goste de compartilhar e tenha me esforçado muito pra impedir que aqueles... Aqueles aqui encontrassem meus discos. Você resolveram minhas canções, inacabadas ou apenas mal começadas com um sorriso. Sinto que posso lidar isso com a confiança de que você vai gostar, sem julgamento. Disquinho do Claude. O Leon também mandou carta. Você realmente me ajudou a me instalar completamente aqui. Você deve... Você deve ser a nova vizinha. Então eu pensei. Já era hora de lhe trazer um presente de inauguração da casa. Só que eu não consegui encontrar tempo pra realmente trazer pra você. Então eu tô enviando. Espero que não haja problema. Obrigado por ser tão bom amigo e seu apoio significa muito. Você sabe. Bem-vindo a Sunheaven. Eu não podia imaginar a cidade sem você. Torta de massa e canela. E comida pros bichos. Oi, mago. Enquanto uma massa por dia certamente não afasta o médico... Ah, você afasta. Um deleite também nunca faz mal a ninguém de vez em quando. Certifique-se de estar cuidando de si mesmo e não tenha medo de parar no hospital ou em minha casa pra um check-up. Que safado! Eu gostaria de ter a certeza de que todos em Sunheaven estão se cuidando. Especialmente se você está trabalhando duro ao sol. Então venha, qualquer hora. Que safado do caralho! Caralho! Ai, não. Minha plantação tá com um papa. Tá, deixa eu... Antes de eu regar as plantas e tal, deixa eu dar comida pros meus bichos que eles estão todos fodidos. Ele quer brincar de médico. Galerinha, eu trouxe a comida, meu. Calma aí. Calma aí. Vou de gay cama, hein? Beijo! Vou de gay cama. Tá, eu tenho que resolver esse problema. O que minha fazenda tá ficando toda fodida? Me ajuda com essa merda. Oi, bago! Desculpa navegar em suas águas, mas eu tô atrás de um peixe realmente importante. A lula gigante. Bem, ele é menos peixe e mais lula. Um peixe gigante. Mas não se preocupe, eu não vou descansar até que seja resolvido isso. Você conhece a lula? Conhece? Caramba, é meu inimigo mortal. Seu inimigo mortal é uma lula gigante? Eu chamo de a lula branca. Anos atrás ele pegou meu gancho da sorte. Desde então eu tenho caçado ele do outro lado do oceano. Bom, sempre que ele volta pra Sun Heaven, pelo menos. Precisa de ajuda? Ah, ajuda? Bem, de fato, uma ajuda não machucaria nem um pouco. Você acha que tem as costeletas pra me ajudar a enfrentar a maior lula do mar? Tenho. Se você acha que tem, então sinta-se à vontade já pra vir a bordo. Perseguiremos a besta em mar aberto e faremos nossa defesa. Você precisa melhorar sua vara de pesca? Ah. Mas se eu preciso melhorar minha vara de pesca, por que eu pude entrar no mar? Ah, sinta aquela brisa. Ah, onde você vai estar nos levando? Nós estamos quase lá, não se preocupe. Estamos indo pra velha plataforma de pesca que eu e meus irmãos construímos há muito tempo. É longe do mar, onde a besta geralmente se esquiva quando não tá roubando meus anzóis ou causando problemas. Qual o seu plano pra pegar? A lula é um colosso cauteloso. Deve ser muito antiga pra ter ficado tão grande. Por isso é especialmente sábia e desconfiada das táticas convencionais de pesca. Mas não se preocupe, é aí que entra meu plano. Mantenha suas ameijas no balde, fazendeiro. Estamos quase chegando à plataforma. Explicarei assim que atracarmos. Bom. Vou pescar o lula. Aqui estamos nós, bem ao arco da costa de Sanheven. Essa velha plataforma é um pouco hardkitica hoje em dia, mas ela vai fazer o truque. Vem, fazendeiro. Qual que é o plano? Ah, é muito simples. Vamos explodir a lula. Quê? Tá bem, nós não vamos explodir a lula branca, mas nós vamos dar a ele uma boca cheia de algo realmente apimentado. Ao redor das águas dessa plataforma tem uma espécie de peixe. É o peixe bomba. Apanhe bastante peixe bomba que nós usaremos pra ensinar uma lição a esse bicho. Tá bom? Você cuidar da pesca. Eu manterei as águas agradáveis e aconchegantes pra atrair os peixes bomba. Pra que você possa capturar. Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Só que eu acho que a minha vara não vai fazer o trampinho. Eu tive essa impressão. Vai sim. Não sei porque o jogo falou que não fazia. Eu vi tipo peixe aqui nessa região, mas não tá tendo. Ah, tá tendo sim. Quantos que eu tenho que pescar? Quantos que eu tenho que pescar? Eu tenho alguns. Quantos? Me dê. 40 peixes bomba! Você só pode estar brincando comigo. É por isso que a minha vara é uma merda. Ela vai pescar de um em um. Meu Deus. Isso é levar o dia todo. Nossa, mano. Isso vai levar o dia todo. Ah, mano. 40 peixe. 40 peixe. 40 peixe. 40 peguei 2 agora, pelo menos. Não tá tendo mais peixe bomba, não. Não. Eu tenho 7. Significa que eu preciso pescar 33 ainda. Ai. 32. A gente vai ter que contar junto, chat. Quer dizer, não precisa espamar, mas... Só me ajudar a manter as contas. 31. É, 1. 30. É, me ajuda a manter as contas só pra eu não me perder. Tem que pescar 33. Se eu esquecer, vocês me avisam. Porque eu vou começar a pescar aqui. Ai. E aí, eventualmente, eu vou esquecer quantos que eu tenho que pescar. Então, né? Pipa e tal. Temos 4. 29. Falta. Oh, yes. E aí, chat. Tudo bem? Eu tinha perguntado mais cedo como foi a semana de vocês. É, mas ainda temos quinta e sexta, né? O que vocês planejam fazer nessa quinta-feira? Tem alguma coisa em mente, meu? Será que vai dar ruim ficar muito tarde... Até muito tarde na missão? Acho que não. Preparar pra viagem? Você vai voltar pra casa, meu? Vai. Nossa. Nossa, quinta-feira. Quero que o meu aniversário seja bem bom. Opa! Feliz aniversário, então. Parabéns. Só assistir spin-off de Bridgerton. Nossa, essa série ainda tem spin-off, mano. É quando eu comecei a série, achei que era uma série de época. E aí, quando eu percebi, era só uma série de putaria mesmo. Era uma putaria de época. Mano. E aí, hein? Eu preciso pescar 33, mas vocês precisam aparecer pra isso, né? Segunda temporada nem tem tanta putaria. Eu nem vi a segunda. Acho que foi de asco da primeira. Faltam 23 agora. E aí, meu? Não? Não? Outlander? Nunca assisti, não. Mãe, eu tenho apresentação de inglês de um negócio do trampo. Estudar pra uma prova e me preparar porque semana que vem eu vou pra São Paulo. Opa, nice! Da hora. Eu tenho que me preparar psicologicamente. Semana que vem a gente vai começar a quebrar coisa, tipo, que precisa arrumar na minha casa. Aí a parte da obra a obra vai chegar finalmente. Ou seja, a reforma de verdade nem começou ainda, acredita? Eu vi que falaram de Sex Education. Pior que Sex Education não é uma série, tipo, putaria generalizada. É um pouco, mas é uma série, tipo, mais jovem. Tipo, ensinar os jovens, assim. Ela é uma série que tem um propósito atrás, tá ligado? Como o nome já sugere. É uma série sobre educação sexual. Agora, Bridgerton é simplesmente putaria de época. Uma putaria antiga. Uma putaria na monarquia. Simplesmente. Nossa, Elite. Elite é uma porra mesmo. Elite tem todas as críticas. Nunca vi, Elite, né? Tem nada a oferecer. Você pega a segunda metade da primeira temporada de Bridgerton e você multiplica por todos os episódios. Toda aquela putaria desenfreada de Bridgerton você multiplica por todos os episódios de Elite. Pelo jeito, nem pretendo. Ah, é série de jovem. Pior que eu já assisti boas temporadas. Não boas, elas não eram boas. Eu assisti bastante temporada de Elite porque é aquela série que eu deixava rodando na TV enquanto eu tava esfregando o chão. Tá ligado? Aí eu tava, sei lá, passando o aspirador, assim, no tapete. Aí o aspirador desligava e eu ouvi uns gemidinhos de fundo. Aí eu... Ah, mano, eu ficava, tipo, fudendo. Eu tava esfregando o chão com uns gemidos de fundo. Um sexo. A única série que eu vejo é de um time da 5ª Divisão da Inglaterra que foi comprada pelo Ryan Reynolds. Tem no Star Plus. Eu gosto muito de séries, já assisti muitas séries. Eu acho um passatempo legal. Às vezes até deixar uma série rodando de fundo enquanto você tá fazendo outras coisas. Eu assisto muito documentário nessa pegada também. Você já assistiu The 100? Não, meu pai já assistiu essa porra. Eu peguei ele assistindo alguns episódios aqui e ali e eu senti vergonha alheia. Eu achei The 100 meio... Meio plans. Essa é a única palavra que existe no meu vocabulário pra descrever. Faltam 9 peixes. Vocês acham bom? Eu não sei. Eu vi uns episódios meio perdidos, assim, com o meu pai assistindo. Eu falei, nossa, meio... Meio cagado, meio cu. Mas talvez tenha sido porque eu não peguei, tipo, a série toda. Eu só assisti uns episódios perdidos. Oh, meu Deus. Que pescaria demorada, hein? Ai. Falta o quê? Mais 5. Pelo menos isso, né? Eu odeio quando você percebe que o cenário da série é feito de papelão e eu percebi em The 100. É, eu lembro de algum episódio ou outro que eu vi, tipo, com o meu pai assistindo. De eu perceber... Calma aí. Alguma tela verde muito feio ou algum efeito, tipo, muito feio que eu falei, mano... Aí eu olhei e falei... Ah, e aí eu já comecei a achar a série paia. Então, toda cena pra mim, ela automaticamente ficou meio paia, tá ligado? E não era nem porque tava acontecendo alguma coisa estranha. Era só porque eu olhava, assim, algum efeito, alguma parada e eu falava... Acho que faltam mais dois, se pá. Opa, fala, senhor peixe. O preço de venda desse peixe. Ah, não. É porque eu tinha vários. Vou pegar mais um por garantia. Puta, eu pesquei dois ali. Mas vou pegar esse aqui. Pronto. É oficial que a Anitta vai participar da oitava temporada de Elite? Pior que eu acho que é. Mas ela deve interpretar alguma professora, algum rolê assim. Terminei! Mãe, terminei! Bom trabalho, bago. Isso deve ser suficiente. Vamos colocar esse feixe de peixes bomba no canhão. Nossa, a Anitta interpretar um estudante com aquela cara de 30 anos de idade não vai dar, né? O que você tá fazendo? Rebenta com ele! Ainda não, fazendeiro. Deixa eu chegar um pouco mais perto. Ele vai nos comer! Agora! Isso foi pelo meu anzol da sorte! Assassinei um animal marinho. Eu não sei se isso é bom. Conseguimos! Atira. Com certeza que sim. Aposto que ele vai pensar duas vezes antes de voltar às águas de Sunheaven. Mas eu não deixaria de pensar em voltar no ano que vem. Espero que você esteja pronto pra ajudar de novo quando chegar a hora. Vou tá pronto, sim. É isso que eu gosto de ouvir. E aí, parece que a Lula Branca deixou uma arca. Vai em frente e pegue. Como recompensa. E é isso. Me avisa quando estiver pronto pra voltar. Agora faz o F. O que é que eu ganhei? O que é que eu ganhei? Um pet. Ganhei um pet. Simples assim. Agora faz o F. Faz o F pela Lula, mano. Nossa, faz o F pela Gabriela que vai ter que limpar o gozo da Lula do chão, mano. Ah, sujou tudo. Tá um nojo isso aqui. Pudeu a minha fazenda. E eu ainda tenho esse regador michuruca do caralho. Quase dois o quê? Meu Deus, é quase dois da manhã. Meu Deus, gente. Eu vou terminar esse dia e vou dormir, tá? Mano, eu não vi a hora. Me perdi no personagem. É que eu gosto muito de jogo de fazendinha. Eu acho muito divertidinho, mano. Não tem como. Eu acho calmo, sabe? Eu acho tranquilo. Traz uma paz. Mas ao mesmo tempo é gostosinho. E agora eu tenho que fazer o quê? Regar todas as plantas. Eu preciso muito de um regador melhor, mano. Já chegou a hora de gastar meu dinheiro num regador bom. Só dá uma coisa. Nossa, agora eu devo ter desbloqueado a porra da receita do cheesecake. E aí eu gastei dois mil num cheesecake à toa. Vai vendo. Oi, Pagi. Oi, chat. O que você estava fazendo que às duas da manhã você manda um oi no meu chat? Fiquei muito curiosa. Queria muito saber. As duas da manhã. Tropa do sono trocado. Tá tentando dormir, mas a insônia não deixou. Então vim ver a live. Ah, faz sentido. É uma resposta muito mais plausível do que a resposta que eu estava esperando. É uma resposta plausível. As coisas da reforma estão indo bem agora? Ah, mais ou menos. Tipo, é agora que a reforma vai começar de verdade. Porque eu vou ter que quebrar um pedaço da minha varanda pra refazer. Trocar piso. E tal. Só que é na varanda. Então, tipo, tem o rolê de ser mais isolado. De, tipo, eu não lidar diretamente com a sujeira o tempo todo. Mas, por outro lado, né? Deixa eu só ver uma coisa. Eu ainda não sei fazer um cheesecake. Tudo bem. Então, é obra. Tipo, não é só uma marcenaria que eu vou estar esperando chegar e tal. Agora é obra, obra. Aí eu já estou me preparando pro verdadeiro inferno. Eu já estou me preparando. Obrigado.